Thaís Oiema. Eu discordo um pouco do Josias em alguns aspectos e já vou dizer porquê. Mas é fato que o ministro Jorge Oliveira, mais conhecido por Jorginho, assim chamado pelo presidente e por seus filhos, ele era o sonho dourado do presidente Bolsonaro para o STF. Porque ele é 99,9% de confiança no entender do presidente. Ele foi praticamente criado lá com os filhos do presidente, é um pouco mais velho que o mais velho dos filhos dele e é praticamente um agregado da família e goza de toda a confiança do presidente Bolsonaro. Então, por este motivo e só por este motivo, ele era o nome preferido do presidente para o STF. O que aconteceu foi que o STF deixou muito claro, por meio de emissários e por meio de conversas com os ministros com os quais o presidente tem proximidade, que o STF não estava gostando nada, nada dessa ideia, porque considerava o currículo do Jorge Oliveira muito insuficiente para a vaga no STF. A vaga do decano, ainda por cima, a vaga do Celso de Mello. De fato, o Jorge Oliveira tem um currículo muito modesto, bastante singelo. Ele é um major aposentado da Polícia Militar, daí ele se formou tardiamente, até para a idade dele, em direito, pelo Instituto de Educação Superior de Brasília. Ele se formou em 2006, mas só foi pegar a primeira causa dele em 2013. E desde então, ele advogou muito pouco, mas quebrando galhos para amigos, em geral, amigos militares, PMs que se metiam em algum problema com a justiça, esse tipo de coisa. Então, ele absolutamente não tem um currículo portentoso e dificilmente ele passaria por aquele critério do notório saber jurídico. Então, os ministros do STF deixaram isso muito claro e o presidente foi obrigado a recuar na tentativa dele de indicar o Jorginho para o STF. O próprio Jorginho também, eu soube no Palácio do Planalto, não estava muito à vontade com essa possibilidade de ser indicado. Ele tem, talvez mais que o presidente Bolsonaro, ciência das limitações dele, tanto assim, que também me contam fontes do Palácio do Planalto, que ele não quis ser ministro da Justiça e era ele a primeira opção do presidente Bolsonaro quando saiu o ministro Sérgio Moro do governo. Então, o presidente tinha no Jorginho de novo a primeira opção e foi o Jorginho quem pediu ao presidente que não fizesse essa indicação, porque ele não se achava preparado. Agora, o presidente Bolsonaro achou o que ele acha que é o lugar perfeito para o Jorginho. E por que ele está fazendo isso? Aí eu discordo do Josias. Bem mais, na minha opinião, do que para dar um prêmio de consolação para o fio aliado. O presidente Bolsonaro, ele já deu mostras de que ele não é assim uma pessoa tão grata, né? Muitas das vezes, inclusive, ele passa uma rasteira nos seus aliados. Então, esse tipo de lealdade, de compromisso, o presidente não mostra muito, não. Por isso que eu acho que é bem mais do que uma tentativa de dar um prêmio de consolação para o Jorginho. O TCU era um órgão, até muito pouco tempo, era um órgão considerado lá um lugar onde colocava uns políticos que você gostava, que tinham algum prestígio, que estavam já mais idosos. Então, eles iam lá para essa aposentadoria dourada, um lugar que paga muito bem, o cargo é vitalício. Então, fica lá o político que prestou bons serviços, o amigo, o compadre e tal. Era isso que era o TCU. Mas isso mudou, principalmente, depois do governo Dilma Rousseff e depois do impeachment da Dilma Rousseff, né? Lá pelo argumento jurídico das pedaladas fiscais. E aí, não podemos esquecer que a gente está nesse tempo em que se discute lá dentro do governo manutenção do teto de gastos, história no histório do teto de gastos e como que arranja o dinheiro para a renda família, renda cidadã. E, então, essa questão aí das pedaladas é uma assombração que paira sobre qualquer governo e, particularmente, neste momento do governo Bolsonaro. Portanto, a indicação do ministro Jorge Oliveira, o Jorginho, para esse lugar, é uma questão muito estratégica para o governo Bolsonaro e para o presidente, né? Eu acho que é bem mais que um prêmio de consolação. Se fosse no tempo do PT, o presidente Bolsonaro diria que isso se chama aparelhamento. Mas agora ele diz que não, que o que ele quer é botar uma porção de gente que toma cerveja com ele. Esse é mais um ministro que toma cerveja com o Bolsonaro.